Música Democracia e Constituição é o tema do saber direito desta semana. O curso apresenta uma interpretação da democracia na Constituição brasileira aprovada em 1988. O papel do povo, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e transparência também são abordados nas aulas. O programa é com a professora e especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fulhiaro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Ana Paula Fulhiaro, sou professora de Direito Constitucional, de Direito Eleitoral e estarei aqui essa semana para tratar com vocês de um tema denominado Democracia e Constituição. Essa semana a gente vai verificar alguns aspectos jurídicos e que tenham consistência jurídica do ponto de vista da democracia. Por que eu entendo que isso é importante? Porque a democracia é um debate apaixonante. A democracia é um tipo de assunto que diz respeito ao nosso tecido social, às nossas organizações sociais, sociopolíticas. Logo, a gente tem várias opiniões sobre isso e cada um tem mesmo que ter a sua própria opinião sobre isso. A tentativa aqui nessa semana nossa será, então, achar fundamentos jurídicos, tentar achar alguns elementos jurídicos mais precisos para fundamentar o nosso debate, não apenas do ponto de vista das nossas preferências, do ponto de vista do que nos é mais interessante, mas também do ponto de vista jurídico. O que a gente vai ver essa semana é, basicamente, já começar com as origens, o conceito, a evolução histórica da democracia e vamos passar também por alguns princípios vetores da democracia. A gente vai ver logo mais. Democracia é uma coisa muito difícil de ser definida, conceituada. Existem inúmeros e incontáveis autores da área do direito, da área da ciência política, às vezes até da área da filosofia e cada um tem para si a sua própria definição de democracia. O que a gente vai tentar fazer aqui, então, é achar, ao menos, alguns princípios vetores da democracia. Porque uma coisa a gente tem certeza sobre ela. A gente tem certeza que a democracia é um instrumento de liberdade. A gente tem certeza que, com todos os defeitos que existem na democracia, ela ainda é o melhor regime, ou o menos pior, que o ser humano, que a sociedade humana conseguiu criar para melhorar, enfim, para preservar minimamente a liberdade. O que nós vamos ver, então, com relação à democracia, se não são os conceitos, é claro que a gente vai ver os principais conceitos, mas o que a gente chama de princípios vetores da democracia. São elementos que precisam ser identificados numa ordem constitucional para que se conclua que ela é democrática ou não. Por exemplo, o Estado do Direito e a responsabilidade política, nós vamos ver na próxima aula. A liberdade de expressão, nós vamos dedicar duas aulas a ela. E, ao final, a questão da transparência, a relação entre a democracia e a transparência. Esse é o nosso roteiro para essa semana de aulas. E vamos começar agora, então, com a questão das origens históricas e da evolução da democracia. Como todo mundo já deve ter ouvido, tem uma coisa que é bem própria, bem clara para a gente da democracia, é que ela tem a ver com autogoverno, ela tem a ver com aquelas próprias pessoas submetidas ao governo também se governarem. E onde, na história, a gente vê essa ideia de autogoverno pela primeira vez? A gente vê em Atenas, na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas, é a nossa primeira notícia histórica de uma sociedade que conseguiu se compor, se organizar, de modo a exercer efetivamente o autogoverno. Mais uma coisa, é bem importante a gente já lembrar de cara da questão da Grécia, da questão de Atenas. O conceito de cidadania na Grécia, o conceito de cidadania de Atenas, era extremamente restrito. Então, quando a gente fala que em Atenas as pessoas se autogovernavam e ali era uma verdadeira democracia direta, a gente está falando de, mais ou menos, e aí os autores divergem um pouco, mas, por exemplo, o professor Manoel Gonçalves Ferrar Filho fala de 13% da população que tinha condição de cidadão, até porque eles só eram homens, e que efetivamente se governavam. Então, significa que, numa sociedade inteira, eram excluídas as mulheres, os escravos, e o autogoverno de verdade era uma sociedade muito reduzida, de 13% da população. Certamente, é muito mais fácil, além da complexidade menor de hoje, daquela época com relação a hoje, já de se exercer o autogoverno, certamente, numa sociedade de 13% com condição de cidadania, é mais fácil ainda, é mais possível que as pessoas, e qual era a ideia de Atenas, se reúnam na praça pública, na denominada Ágora, e ali digam elas, cada uma delas, o que elas escolhem sobre aquele, um ou outro determinado assunto. Ou seja, a pauta era apresentada, os assuntos públicos eram apresentados, e efetivamente, todos aqueles que tinham a condição de cidadão se apresentavam ali e votavam, concordo, não concordo, acho que tem que ser assim, acho que tem que ser de outra maneira, pedia a palavra, apresentava seu ponto de vista. Essa é a ideia da democracia antiga, da democracia clássica grega, e que é o nosso primeiro embrião dessa ideia de autogoverno. Existe uma coisa também importante para a gente lembrar da Grécia, que era com relação às atividades administrativas, afinal, um governo, uma gestão pública, não é feita apenas das deliberações, não é feita apenas do que se entende e se estabelece em assembleia. Existem pessoas que precisam estar ali efetivamente no dia a dia, da rotina daquela cidade-estado, precisavam, no caso de Atenas, para exercer as atividades. E como essas pessoas eram escolhidas? Elas eram escolhidas nesse mesmo âmbito dos 13%, enfim, nesse mesmo âmbito de cidadãos gregos. Para exercer de modo temporário a atividade, o que hoje a gente vê parecida com o poder executivo, de executar as políticas públicas, a magistratura, ou mesmo as funções de guerra naquela época. Uma coisa interessante nesse aspecto da gente notar, da administração pública da Grécia, é que essas pessoas não eram escolhidas entre as melhores, essas pessoas eram sorteadas. Porque nessa ideia, nesse conceito ideal de que todos são iguais, e por isso gozam do mesmo status de cidadania, e podem todos participar da vida pública, escolher um ou outro não seria um critério democrático, seria um critério aristocrático. Se todos são iguais, qualquer um que for sorteado pode ser tão bom quanto os outros para exercer esse tipo de governo, de gestão. Então, é importante a gente lembrar que em Atenas nunca existiu eleição. Era uma democracia direta, e a gestão, o exercício da administração pública, era feito por meio de sorteio. E ali as pessoas, por um tempo, os períodos eram curtos, a gente identifica alguma coisa como um ano, exerciam ali as funções públicas, além de todos votarem na Assembleia para decidir o futuro daquela nação. O fato é, a gente teve a Grécia, a Grécia antiga ateniense, como o embrião da democracia, como o embrião dessa ideia de autogoverno, e por muitos séculos, a democracia passou, se não esquecida ao longo da história, passou repudiada ao longo da história. Desde a Idade Antiga, quando a gente vê a Grécia tentando, Atenas, não exatamente a Grécia, mas Atenas, o nosso protótipo, tentando implementar uma espécie de autogoverno, depois disso, a democracia passou a ser rechaçada. A gente vai entrar na Idade Média, com os governos reais, depois monárquicos, com uma grande influência da Igreja, do ponto de vista da Europa, claro que a gente está dizendo numa história um pouco mais concentrada, mas o fato é que a democracia não foi discutida e, se foi, foi repudiada. A gente passa a ver uma ideia de ressurreição desse conceito de democracia a partir do iluminismo, a partir da década das luzes, e não necessariamente porque começaram a concluir que a democracia era boa. O que acontece na época do iluminismo? Os pensadores, os filósofos, começaram a tentar achar um outro mecanismo para, assim, surgir contra o poder absoluto do monarca. A preocupação deles não era se todos se governavam, não era o autogoverno. A preocupação do iluminismo era criar mecanismos que impedissem o governo, o monarca, o rei, de continuar exercendo o absolutismo, continuar exercendo um poder sem qualquer tipo de limite, sem qualquer tipo de freio que podia submeter a vida de tanta gente, às vezes até com uma dita inspiração divina. A partir daí que se começa a pensar em limitação do poder e toda essa formação filosófica, essa formação de pensamento, acaba desembocando com o desenvolvimento na democracia moderna, na democracia que a gente conhece hoje. Então, desde a Grécia Antiga até o iluminismo, não se falou de democracia ou, quando se falou, se falou mal. Ninguém revisitava esse assunto. A partir do iluminismo, então, se tem, e é aí que é importante, a ideia de representação. Um autor que a gente nunca pode esquecer nessa época e quando começa a estudar a democracia moderna é o Rousseau. O Rousseau contemplou a democracia, ele chegou a dizer que a democracia seria uma maneira de cada um se governar e ter ali o respeito ao máximo da sua liberdade, mas o que ele diz já naquela época, a sociedade é muito complexa, é impossível que todas as pessoas se reúnam para deliberar sobre todos os assuntos que lhe digam respeito. E o que ele dizia, não faz o menor sentido essa ideia de um poder deliberar pelo outro. Eu não posso delegar a manifestação da minha vontade para outra pessoa. Então, o que o Rousseau vai fazer é dizer que a democracia até poderia existir, mas ela seria um regime que só conseguiria ser praticado pelos deuses, dada a sua complexidade. Mesmo o Rousseau, e ali a gente vai ter outros autores que vão falar dessa questão da representação, mesmo o Rousseau dizendo que a democracia seria o regime dos deuses, então, aqui no mundo terreno, a gente precisaria achar alguma outra coisa parecida. O fato é que ali nasceu a ideia de representação, nasceu a ideia de tentar achar no tecido social inteiro, no âmbito inteiro da sociedade, alguma maneira de achar um bem comum, alguma maneira de achar medidas, ideias, implementações de políticas que dissessem respeito ao bem da sociedade como um todo. E, nesse sentido, é que se começa daí para frente, com uma questão maior da liberdade individual, enfim, se começa a pensar de novo em democracia, se começa a pensar de novo numa maneira de não dar para um soberano, seja que título for, o poder de fazer tudo e decidir tudo sobre a vida dos outros. A gente tem, então, esse marco histórico do começo de repensar a democracia no iluminismo e a gente vai identificar, a partir do final do século XIX, começo do século XX, algumas práticas já embrionárias, mas de democracia mesmo. Uma coisa importante da gente pensar, a democracia, os parâmetros dela mudam ao longo do tempo. Então, a gente fala, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra existia um embrião de democracia no final do século XIX, começo do século XX, antes das duas grandes guerras. Mas, certamente, o sufragio ainda era limitado. As pessoas que votavam não eram aos 13% da Grécia, com aquele critério de excluir mulheres escravos, mas as mulheres continuavam sendo excluídas. A questão do sufragio feminino na Inglaterra, nos Estados Unidos, foi de muito amplo debate. Mas o fato é que, para um primeiro momento em que se repensava pela primeira vez como é que a gente vai legitimar o poder daqueles que o exercem, o final do século XIX, começo do século XX, é um momento em que a gente verifica que se coloca como necessário, por exemplo, um parlamento eleito. se coloca como necessário que, de alguma maneira, a população escolha algum tipo dos seus governantes. Então, por isso, mesmo com o sufragio reduzido, mesmo com não sendo todas as pessoas que participam daquela eleição, daqueles parlamentares que vão acabar decidindo como é que vai se governar o país, ainda assim, a gente fala de um embrião de democracia. E a gente nota também, a gente fala, começa a se pensar de verdade no final do século XIX, começo do século XX, com as pessoas escolhendo um parlamento, um poder legislativo, e já de cara nós nos deparamos com as duas grandes guerras, a primeira e a segunda guerra mundial. Um regime de exceção, um regime de urgência, uma situação em que não é possível se estabelecer amplas deliberações, por exemplo. O que a gente verifica, então, é que tem aí um arrefecimento da democracia que depois vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como a gente tem, como a gente está vendo até hoje acontecer. E sobre isso, acho que a gente já tem a nossa primeira questão. A democracia tem uma evolução contínua? Pois é, é exatamente sobre isso que a gente estava falando. A democracia não tem uma linha para se seguir que não tem interrupção. Existe um autor chamado Samuel Huntington que ele chama, ele fala que a democracia acontece como ondas. Então, às vezes, a gente nota vários países numa onda democrática. e aí a gente vê aumentar direitos de sufragio, aumentar direitos de participação. E, por algum momento, por alguma razão da história, acontece uma onda reversa. Por exemplo, como a gente estava dizendo agora, no final do século XIX, nesse século XX, começou uma onda de democratização e houve uma onda reversa com as duas grandes guerras, inclusive com regimes ditatoriais, totalitários, autoritários, em vários países da Europa. E até, a gente já nota em outros continentes. Da mesma maneira, com o final da Segunda Guerra, a gente vê mais uma abertura de democratização. O Huntington vai dizer que é a segunda onda de democratização, que também não teve uma linha contínua, que também, a gente está vendo alguns países se democratizarem, mas a gente vê, por exemplo, regimes ditatoriais na década de 60, 70, até um pouco antes, no caso de Portugal, a gente vê regimes ditatoriais em Portugal, na Espanha, na Grécia, aqui na América Latina, a gente viu uma onda de democratização, década de 40, década de 50, e vê uma onda reversa no Brasil, por exemplo, na década de 60. Isso significa que a democracia é melhor ou pior, que a democracia está dando certo ou não, significa apenas que ela não é contínua. tanto é que a gente já viu a terceira onda de democratização, a gente viu a abertura democrática da América Latina, do leste europeu, com a queda da cortina de ferro, que começa ali na década de 70, com a abertura democrática de Portugal, depois da Espanha e da Grécia. Então, é importante a gente entender que a democracia não tem uma evolução contínua, ela tem ondas, ela tem idas e vindas, e a cada vez que ela volta como uma onda de democratização, ela traz mais propriamente as características daquela sociedade que está sendo democratizada. A gente talvez estivesse diante de uma quarta onda de democratização com a Primavera Árabe. Era esse o intuito, era democratizar mais países no mundo. Mas, na minha opinião, a gente não conseguiu nem terminar essa onda de democratização porque os governos acabaram não sendo eleitos, acabaram não sendo democráticos e a gente tem ali uma situação autoritária que não conseguiu acabar seu processo, seu caminho de democratização. Mas ela não é contínua. Ela vai e volta, ela tem ondas e ondas reversas. Isso não significa que ela é falha ou que ela não está funcionando. Significa que é o jeito que a gente consegue enxergar a democracia sendo realizada no mundo. feitas essas observações que dizem mais respeito à origem histórica, à evolução da democracia, a gente vai tentar achar alguns conceitos. Como eu já disse, democracia é extremamente difícil de se conceituar, cada um tem uma opinião sobre ela, até porque ela pode ser vista de vários pontos de vista, ela pode ser vista de uma maneira mais jurídica, mais política, mais filosófica. Então, de maneira alguma, eu espero que vocês saiam aqui podendo dizer o que é democracia. Eu espero que vocês saiam daqui tendo alguma ideia do que pode ser uma democracia. De todo modo, há alguns conceitos que já são muito clássicos e que não tem como a gente fugir deles e entender minimamente como eles funcionam. O grande conceito de democracia que se aprende já na escola, no primeiro ano da faculdade de Direito e que a gente sempre ouviu falar, é o conceito de Aristóteles. Ele que observou ali o primeiro embrião de autogoverno, ele descreveu como as sociedades podem se organizar do ponto de vista político, como elas podem gerir a questão do poder. E aí, ele definiu em dois critérios. As sociedades podem ser organizadas do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Então, o primeiro critério, quando ele fala só do ponto de vista quantitativo, ele está falando das formas de governo que buscam o bem comum. Independentemente do número de pessoas que governem, elas sempre vão governar em favor do bem comum. Nesse ponto de vista quantitativo, o que o Aristóteles fala? O governo pode ser de três jeitos. E ele não vai fazer um julgamento exatamente se ele é bom ou ruim, porque todos vão estar perseguindo o bem comum. Se ele é exercido por um só, é uma monarquia. Se ele é exercido por alguns, também, em favor de todos. um só, em favor de todos. É uma monarquia por alguns, em favor de todos. Ele é uma aristocracia. E se ele é exercido por todos, em benefício também comum, ele é um governo constitucional. Esse é o nome que o Aristóteles usa. Ele não usa democracia. Para ele, democracia é uma forma degenerada. Então, se a gente procurar um conceito de democracia em Aristóteles, ele é o pior possível. Não é nada do que a gente quer hoje em dia. Essa classificação, além de quantitativa, ela também é qualitativa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, isso que eu disse até agora são as formas boas, são as formas que visam ao bem comum. Mas existem também as formas degeneradas, as formas em que a pessoa chega ao poder e governa por conta própria, sem pensar no bem comum. Então, se existia monarquia, o governo de um só em benefício próprio ou daqueles que ele escolhe a seu bel prazer, é uma tirania. Se existe uma aristocracia, o governo de alguns em favor do bem comum, existe aquele que é o governo de alguns em benefício próprio, que é uma oligarquia. A oligarquia é a forma degenerada da aristocracia. E aí, o Aristóteles diz, a forma degenerada do governo constitucional, ou seja, o governo de todos, o governo de muitos ou de quase todos, que seria para o bem comum o governo constitucional, a forma degenerada dela é exatamente a democracia. A definição de Aristóteles da democracia é a pior possível. É o governo populista. Algumas traduções dizem que é a democracia ou a demagogia. Então, é importante que a gente saiba porque muito de toda a doutrina a partir daí, da literatura a partir daí, vai ser construída com as lições de Aristóteles. mas democracia para Aristóteles não é uma boa coisa. O que a gente fala hoje de democracia para ele era o governo constitucional. Para ficar com mais uma definição das clássicas, que eu imagino que a maioria de vocês já tenham ouvido, é a definição do Lincoln, do Abraham Lincoln, no discurso que ele fez numa cidade, numa localidade chamada Gettysburg. foi o Lincoln que disse que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. É um conceito que ajuda a gente a trabalhar aqui do ponto de vista jurídico e que a democracia ainda é. Ele se basta? Acredito que não. Acho que a relação hoje entre democracia e constituição é mais complexa que isso. Mas por que ele ajuda? Porque ele define uma coisa que a gente não vai poder perder de vista nunca ao estudar democracia, que é o polo da decisão política, a relevância da decisão política é sempre o povo. A decisão política precisa emanar de uma legitimidade popular e buscar como benefício o povo. As pessoas que decidirem têm que ter o respaldo do apoio popular. Então, essa definição do Lincoln é importante ainda para a gente, apesar de ser muito curta e muito simples, democracia do governo do povo, pelo povo e para o povo, porque ela destaca para a gente, olha, preocupação da democracia é colocar o povo no polo da decisão política. Ainda é relevante, mesmo não dando conta de todas as relações complexas que a democracia demanda hoje em dia. Além disso, e aí a gente poderia ficar para sempre falando de conceito de democracia, existem infinidades de conceitos de democracia, mas tem duas coisas, duas formas de pensar a democracia que é importante a gente saber, principalmente no direito, porque eu acho que as grandes discussões de democracia acabam sendo aqui. Existe um conceito de democracia que é a democracia procedimental, ou seja, que dá um enfoque na democracia ao respeito às regras do jogo. Do ponto de vista simplesmente procedimental, então, o que seria a democracia? Como que eu concluo que um regime é democrático ou não? Eu concluo isso se eu olhar para esse regime e perceber que existiam regras pré-determinadas, essas regras foram respeitadas e a partir daí surgiu aquele que vai poder tomar a decisão política, ou seja, existiram regras, por meio dessas regras esses governantes conquistaram os votos para vencer uma eleição e é isso que legitima que eles possam tomar hoje em dia as decisões políticas. O critério procedimental ele está muito calcado nas regras do jogo, do respeito às regras do jogo e por isso, por que isso é tão importante? Porque numa democracia, se todos podem ser o governante, o representante por um tempo determinado, é importante que a gente não saiba o resultado. A democracia é um regime, quem diz isso é um autor polonês, Adam Zeworski, peço desculpa pelo meu péssimo polonês, mas democracia é um regime em que o resultado é sempre incerto porque as pessoas podem escolher de uma maneira ou de outra. O que é certo? É que as regras serão aquelas, as regras não podem mudar no meio do jogo. Eu não posso, se um candidato de tal jeito está indo ganhar uma eleição, eu mudar a regra e agora falar mas o voto vale mais ou vale menos, o jeito de fazer a campanha vai ser esse ou aquele. Essas regras do jogo eu não posso mudar, por que? Isso eu tenho que garantir como certo para o resultado poder ser qualquer um, para o resultado ser daquele que mais angariou votos, que mais convenceu, que mais respaldo tem da população que vai ser ali governada. Isso é o conceito de democracia procedimental e a gente vê discussões diárias a respeito disso, as regras do jogo foram respeitadas ou não ou elas foram mudadas para mudar o resultado. Isso na vida jurídica quando a gente pensar em direito constitucional é um embate que vai aparecer várias vezes. Em contraponto ao conceito de democracia procedimental, a gente tem vários autores que defendem a democracia material. O que significa isso? Significa que ela diz não se respeitem as regras do jogo? Não. Significa que quem estuda a democracia material, quem coloca o foco, o enfoque de estudo nela, diz que não são só as regras do jogo que bastam, o resultado, precisa haver um conteúdo naquele resultado. Não é qualquer resultado que é possível. Precisa haver um comprometimento com igualdade, não só jurídica, mas também social e econômica. Essa é a ideia. As regras do jogo vão ser respeitadas, mas o resultado lá na frente também precisa ser um resultado igualitário. Esse é o conceito de democracia material, que certamente está presente na nossa Constituição também, porque a nossa Constituição, por muito tempo se disse, ela é uma Constituição dirigente, ela é uma Constituição programática, ela tem fins que ela pretende atingir. Então, de alguma maneira, alguns resultados já foram escolhidos por meio da nossa própria Constituição. Então, se a gente quiser estudar a nossa Constituição também do ponto de vista da democracia material, a gente consegue achar esse compromisso também com os resultados, não só com os procedimentos. E, com relação a isso, nós temos a nossa segunda pergunta. é melhor um governo de juízes e cultos? Pois é. Uma coisa que a gente precisa aprender a pensar a democracia é que, não sei se é melhor ou pior, não é exatamente essa resposta que a gente dá numa democracia. Pode ser que os juízes ou os cultos em geral, os filósofos, eles tenham as melhores intenções do ponto de vista do bem comum. Mas, se eles não foram eleitos por um procedimento democrático, se eles não foram escolhidos por aqueles que eles vão governar, aquele sistema não é uma democracia. Pode até ser que, a curto prazo, ele seja melhor que uma democracia, porque a democracia demanda deliberação, demanda a gente contemplar todos os pontos de vista que, em grande, em muita medida são diferentes. O fato é que pode até ser bom a curto prazo, mas não é uma democracia. E por que eu estou falando bom a curto prazo? Porque a preocupação da democracia, como a gente falou lá na nossa primeira fala dessa aula, é com a liberdade. Então, se ele é melhor ou se ele é pior, pode até ser que ele seja melhor, mas ele certamente não é democrático. Por mais que ele atinja os resultados, esses compromissos igualitários que a Constituição também se preocupa em atingir, ele não é democrático, ele pode ser parcialmente democrático, ele atinge os resultados, mas e as regras do jogo para chegar ali e poder governar? Elas não foram respeitadas. Se os juízes, se esses cultos, esses filósofos, que era o que o Platão defendia, essas pessoas são as melhores para governar, elas são capazes de pensar no bem comum, não interessa. Isso não é democracia, isso pode ser um bom governo dependendo dos bons juízes, dos bons cultos, mas isso não é uma democracia. A democracia precisa necessariamente que o governante que esteja ali exercendo o poder tenha como fundamento de validade a sua eleição pelo povo por meio de eleições livres, idôneas, com respeito às regras do jogo. Bom, feitas essas considerações, a gente não vai passar por todos os conselhos de democracia, senão a gente nunca mais vai terminar de falar sobre isso. Uma coisa importante para a gente identificar, isso a gente vai falar muito ao longo das outras aulas, são os conceitos de democracia representativa ou indireta e a participativa ou direta. Eles estão, esses conceitos estão insculpidos com toda a certeza do mundo na Constituição Federal. Sobre, esse conceito não é fluido, esse a gente não tem a menor dúvida que a Constituição Federal de 88 contemplou. Onde a gente vai enxergar o conceito de democracia representativa? No artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Vejam, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, fala que todo poder emana do povo, então é uma democracia que o exerce por meio de representantes eleitos, democracia representativa ou diretamente. As formas de representação direta, de democracia participativa que a gente também tem na Constituição. Então, é já lá no artigo 1º que a Ordem Constitucional Brasileira diz que aqui vai ser exercida uma democracia representativa. Aqui haverá eleições, serão escolhidos os representantes e são eles que vão tomar as decisões políticas para o restante da população. Essa é a regra e essa é a maneira mais corriqueira e mais natural de se exercer a gestão, o governo do dia a dia, rotineiro, vai ser exercido por meio da representação. Ela está consagrada no artigo 1º parágrafo único da Constituição Federal. Mas, como dito, não é só democracia indireta. Poderia ser só uma democracia representativa. Ao cidadão cabe escolher os seus representantes e depois cobrar, enfim, saber como seus representantes estão governando, mas não fazer mais nada além disso. A Constituição Federal brasileira, ela resolveu dar mais um viés, colocar mais um Conselho de Democracia na nossa ordem constitucional, que é a chamada democracia participativa ou direta, com alguns autores falam até de semidireta, porque é um pouco de representativa, um pouco de participativa, mas é a que está no artigo 14 da Constituição, que permite formas de participação direta da população. Por exemplo, por meio de um plebiscito, ou seja, um assunto será deliberado pelo poder legislativo. vamos colocar uma pergunta para a população para saber se ela imagina que o legislativo vá decidir desse ou dessa ou daquela maneira. Ou seja, uma consulta prévia antes dos deputados ou federais ou estaduais, no caso de uma Assembleia Legislativa, antes dos deputados começarem a deliberar, eles vão perguntar para a população para que lado eles devem ir. Depois eles vão fazer uma lei com todos os artigos, todas as especificidades. mas o plebiscito é essa consulta prévia. Todas as pessoas vão à urna dizer para que lado as pessoas querem que essa deliberação tenha seguimento. Uma outra forma de participação direta que também existe na nossa Constituição é o referendo. Também uma consulta à população sobre matéria legislativa, mas posterior à elaboração da lei. O maior exemplo, o mais próximo que a gente tem é o referendo acerca do Estatuto de Desarmamento. A lei já tinha sido editada, existia um único artigo que foi submetido à opinião da população se ela concordava que ele permanecesse ali ou não. Isso é um referendo. Também é um jeito de pedir para a população ter uma ingerência maior nas matérias que foram deliberadas pelos representantes. Além do referendo, a gente tem também a iniciativa popular, ou seja, a possibilidade da população propor o tipo de lei que ela quer que seja analisada e debatida no legislativo. Ela propor uma agenda, ela propor uma pauta. Um grande exemplo, e acho que é o mais próximo que a gente tem hoje em dia da gente de iniciativa popular, é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa que a gente vê ser tão discutida em todas as eleições e durante as eleições, porque a gente vê numa notícia que o parlamentar ou, enfim, o político tal foi condenado por alguma coisa. Aí, no meio do jurídico, já começam as discussões. Então, com essa condenação, ele vira ficha suja? Então, significa que na próxima eleição ele não vai poder ser candidato? A lei da ficha limpa, com todas as restrições barrando candidaturas, é fruto de iniciativa popular. Claro, a lei depois foi debatida no Congresso e acabou tendo alterações, mas quem ditou a pauta, quem disse para o Congresso, eu quero que se julgue, que se faça uma lei para prevenir algumas pessoas de poderem ser candidatos, foi o povo, foi a população, por meio do exercício desse mecanismo da iniciativa popular que está previsto no artigo 14 da Constituição Federal. Isso é o que a gente tem na nossa ordem constitucional como mecanismos de participação direta. Alguns autores dizem que as audiências públicas, as consultas públicas, o orçamento participativo também podem ser considerados formas de participação, de democracia participativa, na medida em que aproxima essa mesma ideia de aproximar a população da decisão política na forma que vai gastar o dinheiro do orçamento, da forma que vai ser estabelecida uma resolução de uma agência reguladora, por exemplo. Então, existem alguns autores que dizem que além desses, existe a consulta pública, todas as formas em que a população pode de alguma maneira dizer a sua opinião para o órgão público e deixar ali registrado. O que a gente não tem previsto ainda são mecanismos de idemocracia, a democracia da era digital, a democracia feita pela internet. Notem, a gente não tem, mas a gente não enxerga nenhum grande movimento no mundo de implementação da idemocracia. Qual que é a ideia da idemocracia? A gente pode voltar a Atenas. A gente tem uma grande ágora virtual e todo mundo do seu computador vai poder votar sobre todos os assuntos. A gente não vai mais precisar de deputado, de senador, de vereador. Por quê? Porque os assuntos vão ser submetidos a cada um do seu computador e a pessoa vai escolher o que ela acha sobre cada uma das questões da vida pública. Isso, por mais que a gente pense em assinatura digital, em certificado digital, ainda é muito longe do que a gente consegue implementar. Porque a gente não consegue, por exemplo, garantir que aquela vontade da pessoa é livre de qualquer pressão. Eu não sei se aquela pessoa está ali escolhendo que ela apoia a tal causa ou ela é contrária a tal assunto por algum tipo de pressão. Pressão do marido, pressão da esposa, pressão do empregador, pressão do pai. Então, a gente não consegue ainda tirar com mais clareza se essa é a mesma vontade da população. Não é o grego, a teniense, que levantava a mão, se concordava ou discordava. Então, a gente ainda não conseguiu criar um mecanismo tão claro para abolir a representação, abolir a democracia representativa. Para isso, a democracia, a idemocracia, ainda não existe. Mas, certamente, a internet, o advento das tecnologias, elas auxiliam bastante a vida dessa democracia atual como uma grande praça pública de discussão. Para isso, a democracia serve e isso a gente vê acontecer no nosso dia a dia jurídico. Por exemplo, vocês se acompanharam a discussão sobre o marco civil da internet. muitos dos debates foram feitos por meio da internet, por meio de fóruns, de audiências públicas, de consultas públicas, mas de fóruns abertos digitalmente pelo poder público para que as pessoas discutissem. E, ainda que não exista o poder público, ainda que o poder público não possa ajudar desse ponto de vista, as pessoas podem se organizar. as redes sociais possibilitam esse tipo de discussão. Então, se a gente não tem uma evolução ainda para esse tipo de democracia em que a gente não precisa mais dos representantes, a gente tem um espaço que a tecnologia traz para o mais amplo debate das questões públicas, das questões políticas, ainda que seja não para votar diretamente, mas para pressionar os governantes e dizer para eles desse ou daquela maneira qual que é a vontade da população sobre determinados assuntos. Vejam vocês, então, a gente já falou de democracia procedimental, material, direta, indireta e democracia e a gente poderia falar existe conceito até de democracia agricultora, democracia econômica, democracia social, existem vários, não dá para a gente falar de todos eles. Mas de tudo isso que a gente falou é importante entender que o que a gente busca sempre nessas formas de democracia é privilegiar a liberdade, é proporcionar que aquelas pessoas que estão sendo governadas estejam sendo por vontade própria, estejam sendo por pessoas que elas escolheram num procedimento regular, com lisura, são aquelas pessoas que foram escolhidas pela população. Se os conceitos de democracia não levarem a isso, a liberdade, a gente precisa repensar os conceitos de democracia. Diante disso, uma coisa importante da gente ver, então tá, o conceito de democracia é uma coisa mais difícil da gente verificar, a gente vai verificar na nossa Constituição que tem vários tipos de democracia ali previstos. O que dá para a gente identificar que pode nos ajudar nesse estudo cada vez mais jurídico, tentando dar concretude jurídica à democracia, jurídico-constitucional? O que eu costumo chamar dos princípios vetores da democracia são elementos que a gente precisa procurar no texto constitucional para saber se eles ali contemplados possibilitam dizer que aquela ordem constitucional é ou não democrática. Por exemplo, o Estado de Direito e a responsabilidade, que a gente vai ver na próxima aula. As regras, a conformação jurídica do Estado de Direito da possibilidade de limitação do poder que vai estar prevista na Constituição e que é fundamental para que exista uma democracia. Outro critério bastante importante é a transparência. É preciso que a ordem jurídica garanta à organização social como um todo que exista transparência dos negócios públicos porque a falta de transparência compromete muito a democracia. Também é um princípio vetor. Outro princípio vetor da democracia é a ideia de temporariedade. Quando a gente pensa em democracia com eleições, precisam ser eleições periódicas. Por quê? Inclusive, por quê? No momento em que se escolhe de novo, periodicamente, os representantes, é que se dá à população a possibilidade de se arrepender das escolhas que fez, por exemplo, ou mudar o que está pensando sobre como o país deve ser governado. Então, se não existe temporariedade dos mandatos, se a gente começa a entrar numa ideia de permanência do governante, a gente começa a comprometer o conceito de democracia. Evidentemente, é necessário um tempo para governar. Então, os governantes são eleitos por determinado mandato eletivo. Mas, se a Constituição, a ordem jurídica como um todo, não regula essa situação de modo que um governante possa se perpetuar indefinidamente no poder, certamente, essa ordem jurídica está comprometendo o seu status de democrática. Porque, não é dada à população a possibilidade de se arrepender, por exemplo, não é dada à população a possibilidade de dizer que quer mudar os rumos da gestão do seu próprio país. Afinal, o poder emana dela e não daquele governante que foi escolhido ali por determinado período de tempo. A gente tem outro, mais princípios vetores da democracia. Não vamos conseguir ver todos nas nossas aulas, mas vamos falar da liberdade de expressão, por exemplo, da liberdade de expressão em sentido amplo, da possibilidade de ter acesso a múltiplas fontes de informação. Nós vamos falar, a gente verifica também quem diz isso, inclusive com relação à liberdade de expressão, é um autor chamado Robert Doll, um americano. Ele coloca como fundamental a liberdade de associação para uma democracia, porque as pessoas precisam poder se reunir para discutir o que acham sobre os assuntos e, a partir daí, se organizar para movimentar a vida política. Se organizar como partido político, como associação civil, como membro da sociedade civil, não interessa. As pessoas precisam poder discutir de modo reunido e, a partir dali, se organizar para a finalidade, claro que lícita, mas para a finalidade que entender melhor para influenciar a vida política. A liberdade de associação também é um princípio vetor da democracia. Outros princípios vetores da democracia, a possibilidade de todo mundo votar e ser votado. A possibilidade de se candidatar é necessária para a democracia. Se a gente pegar uma constituição, uma ordem constitucional e verificar que é uma parcela mínima da população que pode ser candidata, certamente, a gente está num ambiente em que a democracia começa a ser comprometida. Afinal, é necessário que a maior parte, a imensa, a grande maioria das pessoas possa, se quiser, se candidatar. Por quê? Quando a gente pensa que a grande maioria das pessoas se candidatem, existem mais espectros da sociedade, existem mais pontos de vista da sociedade que podem se ver representados. uma pessoa que integra uma minoria pode olhar num leque de candidatos e não encontra nenhum que veicule ali que possa, como representante dela, veicular uma ideia que ela acha de extrema relevância. Se mais gente puder ser candidata, a possibilidade dessa pessoa, dessas minorias subrepresentadas se tornarem representadas é maior. Então, a possibilidade de ser candidata não tem exatamente a ver com o candidato, tem a ver com a população, tem a ver com a preservação da democracia. tanto a possibilidade de votar quanto a possibilidade de ser votado. A gente tem também alguns outros, uma questão de respeito à oposição como um limite, um princípio vetor da democracia, perdão. A gente precisa, numa ordem condicional, também saber que é necessário o respeito à oposição de modo que ela possa, de acordo com as regras do jogo, substituir a situação num momento posterior. então é preciso que se respeite à oposição e que se criem regras para o seu funcionamento. Basicamente, são esses os princípios vetores de uma democracia. Nós vamos ver alguns mais detalhadamente com mais o H nas próximas aulas, mas agora a gente tem uma pergunta para ser respondida. Pode haver um rei num país democrático? Vejam, a gente está falando aqui tanto de democracia como a legitimidade do poder residindo no povo e daqui a pouco a gente vai se perguntar se a Inglaterra então não é uma democracia porque ela tem um rei e não pode se perpetuar no poder, por exemplo. Então, como que pode haver um rei? Notem que são duas coisas diferentes. Num regime presidencialista como o nosso, a gente não consegue ver mais ou menos onde caberia a figura do rei porque nós temos um sistema em que o poder executivo exerce todas as funções de chefe de Estado como as funções de chefe de governo. O chefe de governo, essas funções de chefe de governo são as da vida política que a gente está falando aqui, da adoção das políticas públicas, do rumo que se leva a vida da população. Essas atividades são as que não podem ser titulares de um rei. É possível que exista uma monarquia, um sistema de família real, de monarquia e ainda assim seja uma democracia. Mas por quê? Como é que isso pode se conformar? Porque a legitimidade do poder, as escolhas da vida, do dia a dia das pessoas não vai caber ao rei. Ela cabe ao primeiro-ministro, ao chanceler, enfim, ela cabe àquele que naquela ordem constitucional foi escolhido como chefe de governo. Esse foi eleito. Ou ele foi eleito porque ele tem o apoio do parlamento que foi eleito, ou ele foi eleito diretamente ou semidiretamente. Os regimes parlamentaristas são da mais variada ordem. Mas, certamente, para ditar os rumos da vida política de um país, a pessoa precisa ser eleita. Pode haver um rei numa democracia, mas, como sempre, é aquele rei que reina e não governa. Por quê? Porque quem governa precisa ter o respaldo e a legitimidade da escolha popular para ser uma democracia. Se ele governar sem o respaldo e a escolha popular, ele é um regime político, mas ele, certamente, não é uma democracia. Respondida essa nossa última questão, a gente pode ir para um resumo de todos os pontos que a gente falou nessa aula e tentar recapitular alguns pontos. Quando a gente começou a falar de democracia, a gente destacou por várias vezes que a democracia é um regime da liberdade e por isso que ela é importante, ela é relevante e ela é, pelo menos, dos males, dos regimes políticos, o menos pior. Vimos também que a democracia encontra sua origem numa ideia de autogoverno exercida na Grécia Antiga, em Atenas, tendo sido repensada a partir do iluminismo e efetivamente praticada, que a gente pode notar na ordem histórica a partir do final do século XIX, começo do século XX. Vimos também que a democracia tem múltiplos e inúmeros conceitos. O mais importante, além de saber todos eles, é saber que todos os conceitos precisam levar a um único ponto, que é colocar o povo no polo do poder decisional. E vimos também que se não conseguimos conceituar tão facilmente a democracia, conseguimos identificar seus princípios vetores e esses dizem respeito ao direito, dizem respeito necessariamente ao que se precisa verificar numa ordem de origem constitucional para a existência de uma democracia. Vimos que precisamos do Estado de direito, da responsabilidade, da temporariedade, da transparência, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, da oposição e todos os outros mais que nós vamos conseguir estudar um pouco mais detalhadamente nas próximas aulas. Eu agradeço a presença de vocês nesse nosso primeiro encontro e convido vocês para a nossa próxima aula em que a gente vai falar da relação entre a democracia, o Estado de direito e a responsabilidade política. Muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Mande um e-mail